Rapaziada, tudo certo com vocês? Gente, a CBF é uma piada, né? Se liga no que os caras colocaram, mano, os caras colocaram o jogo do Corinthians e Flamengo no domingo, sendo que o jogo do Corinthians e Flamengo tava marcado pro dia 17, jogo de volta. Os caras colocaram dia 20, sendo que dia 20 é campeonato brasileiro, mano. Pô, pelo amor de Deus, ô CBF. Mano, a CBF já tá beneficiando o Flamengo e isso é uma vergonha. O meu sentimento, pessoal, é totalmente de revolta nisso aí, porque isso não se faz. E tipo assim, mano, o Corinthians não vai jogar somente contra o Flamengo. O Corinthians vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra a CBF, vai jogar contra o VAR. Mano, o Corinthians vai jogar contra todo mundo. Essa aqui é a verdade. Mas, mano, mas mesmo assim, a gente vai ganhar do Flamengo. A gente vai ganhar no Maracanã lá e vamos eliminar eles aqui na Neoquímica Arena, mano. Entendeu? Só porque, tipo assim, os caras não podem jogar com reserva, ô. Tá de palhaçada, mano. Mano, CBF cada vez mais, rapaziada. Ela tá envergonhando nós, certo? E tipo assim, mano, o Corinthians, ele tá na zona do rebaixamento. É legal ganhar as cópias, da hora, legal. Mas o mais importante é sair da zona do rebaixamento, mano. É mais importante. Mano, eu não sei o que eu vou falar mais, certo? Mano, a única coisa que eu peço pra vocês, pessoal, deixa o comentário de vocês sobre isso. Curte e comenta e vai, Corinthians. Curte e comenta e vai.